Olá Tolkien Talkers, se você curte as batalhas épocas do Senhor dos Anéis, você não vai querer perder o TT de hoje. Então gente, para quem não me conhece, eu me chamo Thalita Barros e eu vou estar aqui falando sobre card games, board games, jogos de mesa em geral relacionados ao universo. Eu estou gravando diretamente de Valfenda, uma cidade aqui do Ceará. Mentira gente, estou gravando de Fortaleza, mas nós, os poucos elfos que restamos, não temos autorização para usar a nossa forma élfica assim o tempo todo. Então eu vou voltar à forma normal, né, para me camuflar assim no meio das pessoas, para poder apresentar o jogo de hoje, ok? Agora já disfarçada de humana, eu vou finalmente revelar qual vai ser o jogo que a gente vai ver hoje. E o jogo que eu escolhi para o meu primeiro vídeo, é um jogo que eu gosto muito e muitos de vocês também já devem ter ouvido falar dele. É esse jogo aqui, ó. O Senhor dos Anéis, o Confronto. Esse jogo é um board game, ou seja, um jogo de tabuleiro. E ele foi criado por Reinhard Knysia, que é um alemão muito fera. O cara é doutor em matemática, então a gente já deduz que é um jogo de estratégia. E ele é para dois jogadores. Então, o Reinhard Knysia, embora ele tenha essa formação acadêmica, né, de matemática, ele optou por se especializar em ser designer de jogos. Ele produziu o primeiro jogo dele aos oito anos de idade. E os jogos dele são muito famosos. E um dos melhores jogos do Reinhard Knysia é esse daqui. Senhor dos Anéis, o Confronto. Essa edição que eu estou mostrando aqui para vocês, já é a terceira edição desse jogo. Que foi a edição que veio aqui para o Brasil, trazida pela Galápagos Jogos. Mas lá fora ele foi produzido pela Fantasy Flight. Que é uma das melhores produtoras de card games e board games do mundo inteiro. Esse jogo é um jogo para dois jogadores. Em que um jogador vai enfrentar o outro, o famoso X1. E as partidas duram em média entre 15 e 20 minutos. É um jogo de muita estratégia e eu vou agora mostrar as características dos componentes do jogo, né. Vou apresentar os componentes, o que é que vem dentro da caixa e vou explicar as regras. Primeiramente a capa. Vocês já puderam observar. Ela é fabricada em um papelão bem resistente. Aqui as costas dela. E contém essa ilustração aqui. Tem a Sociedade do Anel, tem alguns orques, né. Muito bem produzida. Embora eu ainda prefira a primeira edição. Porque para quem não sabe, a primeira edição desse jogo, ela foi ilustrada por ninguém menos do que o John Howie. Um dos ilustradores oficiais de Tolkien. E eu prefiro aquele estilo mais retrô, né. De arte. Mas esse daqui também é muito bonito. Embora seja mais moderna, né. Vem esse manual aqui. De 16 páginas. Totalmente ilustrado. Contém as regras. As regras são simples. Você aprende a jogar isso aqui. Uma tarde você lê isso tudo e já aprende a jogar. Vem também esse tabuleiro aqui, ó. Muito bonito. Foi uma das coisas que não mudou, né. Nessa terceira edição. Porque esse aqui foi mantido. A ilustração do John Howie, desse tabuleiro. Na verdade você joga com ele assim, ó. O jogador dos povos livres joga nessa extremidade. E o jogador da sombra joga nessa outra extremidade aqui. Não é aquele mapa convencional da Terra-média que a gente tá habituado. Mas ele contém as principais regiões, né. Mais famosas da Terra-média. Além do tabuleiro, vem duas fichas de referência de personagens. Um dos povos livres e a outra da sombra. Pra que que servem essas fichas? Se eu tô jogando com os povos livres, eu vou ficar com a ficha de referência da sombra na mão. Pra eu ver a habilidade dos personagens que eu vou enfrentar. E vice-versa. O jogador da sombra vai ficar com a ficha de referência dos personagens dos povos livres. Vem também as peças. Que é o que eu acho mais lindo nesse jogo. Olha. Nós temos essas bases aqui que são da sombra. Certo? Você encaixa o personagem aqui. Desse jeito. E essas peças aqui também são dupla face, ó. Você pode jogar ou desse lado aqui ou desse. E nós temos também a dos povos livres. Que vem com a árvore de gundo. Certo? E aqui eu vou escolhendo os dois personagens e colocar aqui pra frente. Ao todo vem nove de cada lado, né? Nove peças e dezoito personagens pra você escolher com quais você vai jogar. São também utilizadas cartas nesse jogo. De vários tipos. Nós temos as cartas de força. São essas que vêm com o número em cima. Esses valores, eles serão somados com a força dos personagens durante a batalha. Depois eu vou explicar melhor. Essas são as da sombra, né? As costas dela. Temos as cartas de força da sociedade. Que são essas daqui. Nós temos também as cartas especiais. E são cartas que modificam o combate, né? Tem algum efeito sobre o combate. Vem, essas são as costas dela. Tem também as cartas especiais da sombra. E também temos as cartas de personagens. Ó, nós temos aqui. O Farami. E o Merry. Cada um de um lado, né? Agora eu vou montar aqui meu tabuleiro. E a gente vai ver as regras. Como se movimentam personagens e como funcionam as batalhas. Vamos agora às regras. A primeira coisa que você tem que saber quando for jogar é como preparar o tabuleiro. O jogador dos povos livres vai colocar quatro personagens no condado. Aqui eu vou colocar o Frodo. O Sam. Mary. E o Pippin. Os quatro hobbits. Depois você vai colocar os outros cinco personagens nas cinco regiões mais próximas. Aqui eu vou colocar o Boromir. O Gimli. O Gandalf. O Legolas. Que aqui tá com esse coque meio hipster, né? Que eles fizeram desse jeito. E por último, o Aragorn. O jogador que vai jogar com as sombras, ele vai fazer a mesma coisa. Aqui eu vou fazer um toquezinho de mágica, né? Vou usar o cajado do Gandalf pra poder acelerar o processo, certo? Aí, ó. Já estão aí os personagens posicionados corretamente. Quatro em Mordor. E os outros cinco nas demais regiões próximas do jogador das sombras. Lembrando que essa faixa do meio, que é a zona neutra, não pode ter nenhum personagem no início do jogo. Depois disso, você vai precisar preparar a sua mão de cartas. Você vai pegar aquelas seis cartas de força, certo? Essas seis aqui. E escolher mais três cartas especiais. No caso, eu escolhi essas três aqui. A capa élfica. Qualquer carta de força jogada por Sauron não tem efeito, né? Anula uma carta de Sauron. Gandalf, o branco. Essa carta você utiliza quando o Gandalf for derrotado numa batalha. Você, em vez de destruir o Gandalf, você pode recolocá-lo de volta em Fangorn. No jogo, em Fangorn. E, por último, o sacrifício nobre. Ambos os jogadores são derrotados. Então, se você vai perder uma batalha, você pode jogar essa daqui. E o seu adversário também vai perder o personagem dele. Eu selecionei essas três. O jogador das sombras vai fazer a mesma coisa e selecionar três cartas especiais para a mão dele. Feito isso, você também vai precisar segurar a sua ficha de referência. Nesse caso, eu estou simulando um jogo em que o jogador está jogando com os povos livres. Então, a ficha de referência que eu vou segurar na minha mão vai ser a ficha de referência dos personagens de Sauron. Porque eu preciso saber quais são as habilidades dos personagens que eu vou enfrentar. O jogador das sombras vai repetir todo esse processo e depois ele já pode começar a movimentar suas peças. A movimentação é feita para uma região adjacente à frente. Os personagens não podem se mover para o lado ou para trás, a não ser que isso seja uma habilidade específica deles ou que seja utilizada alguma carta com esse efeito. Então, vamos aqui utilizar a massa de Sauron para mexer a primeira peça. Pronto! Uma peça foi movida para as montanhas sombrias. Agora é a vez do jogador da sociedade. Eu vou optar por movimentar o Frodo para Cardolan. E assim ele vai ficar junto com o Boromir. Aqui o limite de personagens para essa região é de dois. Porque existe esse marcadorzinho aqui que diz a quantidade máxima de personagens por região. Então aqui está tudo bem. Ele pode ficar junto com o Boromir em Cardolan. Mais uma vez o personagem das sombras vai movimentar uma peça. Vamos lá! Pronto! Uma peça foi movida de Dargolade para a Floresta das Trevas. E agora é a vez novamente do jogador da sociedade. Eu vou optar por mover o Gandalf. E aqui eu tenho duas opções. Eu posso movê-lo para uma das duas regiões adjacentes, à frente. Ou eu posso utilizar o túnel de Moria. Que é simbolizado por essa seta amarela aqui. Utilizando esse túnel, eu pego um atalho. E posso ir direto de Eregion a Fangorn. Não acho uma boa ideia mandar a Gandalf para Moria. Isso vocês sabem por quê. Porque não acaba bem, né pessoal? Então eu vou movê-lo para Caradras. E agora é a vez do jogador das sombras. E olha só. Ele moveu uma peça de Fangorn para Caradras. É nessa situação, pessoal, que acontece o combate. Quando personagens dos dois jogadores ocupam a mesma área. Então agora a gente vai entender como funciona o combate. As duas peças são reveladas para ambos os jogadores. Então aqui a gente vê que o personagem de Sauron era o Rei Bruxo. E vai enfrentar o Gandalf. Então, após revelar os personagens, a gente vai utilizar as habilidades deles. Então vamos primeiro resolver as habilidades dos personagens. A habilidade do Rei Bruxo diz apenas que ele pode se mover para o lado para atacar. Mas não foi aqui o caso, porque ele se moveu normalmente para a frente. E a habilidade do Gandalf diz que o personagem de Sauron é que deve escolher e revelar primeiro a sua carta. E resolver o seu efeito antes que o personagem dos povos livres escolha a sua carta. Lembrando, pessoal, que em regra isso não acontece. Normalmente os dois jogadores têm que revelar as cartas ao mesmo tempo. Mas como a habilidade do Gandalf diz o contrário, então o jogador das sombras tem que revelar a sua carta primeiro. E ele vai escolher essa carta aqui. Seis de Força. Essa carta soma seis à força do Rei Bruxo, que já é cinco. Então ele vai atacar com onze. E o Gandalf possui cinco de força. Normalmente num combate as forças são comparadas e o personagem de força menor é destruído. Mas o jogador dos povos livres ainda não usou a carta dele. Então ele vai escolher essa carta aqui. Gandalf o branco. Então, se Gandalf tiver sido derrotado, coloque-o de volta em jogo em Fangorn. Então, em vez do Gandalf ser destruído, ele vai ser colocado a avançar para Fangorn. Basicamente, é dessa forma que funciona o combate. E assim o jogo vai prosseguindo. Os jogadores vão movimentando seus personagens. Os combates vão sendo realizados e resolvidos. Até que se consiga uma situação de resolver o jogo. Como é que o jogo acaba? Caso o Frodo consiga chegar em Mordor, o jogo acaba automaticamente. E o jogador dos povos livres vence o jogo. Caso o jogador das sombras destrua o Frodo, o jogo também acaba. E o jogador das sombras ganha. Ou então, se o jogador das sombras conseguir colocar três personagens no condado. Nesse caso, o jogador das sombras também vai vencer o jogo. Existem outras regras e habilidades que não dá tempo da gente ver tudo aqui num vídeo, gente. Vai ficar muito extenso. Mas, principalmente no jogo variante, tem muitas regras adicionais que deixam o jogo mais emocionante. E o mais legal de tudo que eu acho são as habilidades dos personagens. Isso aqui deixa o jogo muito próximo ao que é descrito nas obras. Deixa ele mais realista. Por exemplo, a habilidade do Frodo. Ao defender, pode se retirar para o lado. É como se ele tivesse colocado o anel aqui. Então, ele ganha uma esquiva. Ele ganha uma furtividade maior. O Pippin, ao atacar, pode se retirar para trás. Também, por ser hobbit, ele tem uma esquiva melhor. A habilidade do Gandalf a gente já viu durante o jogo. Aqui a habilidade do Sun. Junto com o Frodo, tem força 5. E pode substituir Frodo em batalha. Então, se ele estiver numa região junto com o Frodo, ele pode defender o Frodo. E quando o Sun defende o senhor Frodo, todo mundo sabe que ele fica muito mais forte. E assim por diante, todos os personagens, tanto os personagens dos povos livres, quanto os personagens das sombras, eles têm habilidades que fazem com que a gente se lembre realmente dos personagens dos livros. E é isso que eu acho mais legal nesse jogo. E esse foi o nosso TT de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma sugestão de jogo que você queira ver aqui, é só deixar aí embaixo nos comentários. Ou então pode também deixar lá na Dragão Verde, que é o Facebook do Tolkien Talk. Eu tô indo nessa, pessoal. Até a próxima. Tchau! 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 E aí